A CIDADE NO BRASIL 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 E isso foi água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tensão e cada vez eu quero Solta a bola, vai! E cada vez eu quero Quanto é mais que você joga de você, vai! Um, dois, três, quatro Pra ficar madeira eu jogo o clima lá no alto Vamos, vim sim, hein! Out of silver, out of silver, out of silver Vamos, vim sim, vim sim, vim sim, vim sim, vim sim Out of silver, out of silver, out of silver Vim sim, vim sim, vim sim É melhor que eu ganho de você, tá bom? Nossa galera maravilhosa que usa, né pessoal? Só pra vamos chorar! É um vento de trás O amor de novo é a terra, a cruz desaclarar E a luz de rosa, o amor de novo é o amor O seu saldo é constelação Sentindo o amor de novo, assim o peito vai ser E o amor de novo é o rio da fé